Nós estamos hoje construindo a votação do segundo turno da PEC emergencial para pagar auxílio aos brasileiros que precisam e no acordo de hoje está, além dos destaques que foram anotados para dar progressão e promoção a todos os servidores públicos de todas as categorias, também está um acordo no sentido de que a lei da informática virá no plano de redução de incentivos fiscais que está previsto na PEC, em oito anos nós reduziremos de 4% do PIB para 2% do PIB em incentivos fiscais, que a lei da informática será preservada integralmente. Não haverá alteração, o plano trará o texto da lei de informática integralmente. Ainda assim, como a Zona Franca de Manaus, o FRAMA, ficou preservada no texto que está na PEC, portanto o incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus tem status constitucional, nós então nos comprometemos a fazer uma nova emenda constitucional que trará os incentivos da lei de informática no mesmo nível hierárquico que está a Zona Franca de Manaus. Nós entendemos que isso traz segurança jurídica para todos os que investem nesse setor e o Brasil é competitivo, é o segundo maior produtor de smartphones e computadores depois da China. Então a lei de informática é muito importante para o Brasil e nós vamos preservá-la neste acordo que faz parte do pacote de votações deste dia, onde enfrentaremos aqui a votação dos destaques todos, dois acordados para suprimir do texto e os demais destaques para manter o texto. Então fica aqui o compromisso do governo, do presidente Bolsonaro, de que esta será a conduta acordada com os senhores líderes para mantermos os incentivos da lei de informática conforme acordo que já tínhamos feito ontem, o governo emitiu uma nota pública ontem, está no site do governo e nós reafirmamos o acordo aqui. Obrigado, senhor presidente. Peço a todos que votem sim. Obrigado, deputado Ricardo Barros. Eu vou passar ao deputado Fábio Tradi. Eu só vou pedir permissão, deputado Ricardo, para, ainda que presidindo a sessão, só registrar com todo o devido cuidado que nós da bancada do Amazonas, que seríamos em tese beneficiados por essa alteração, porque ela desequilibra a lei de informática de dentro e de fora da Zona Franca, então teria uma atração de investimentos para a Zona Franca perdendo Pernambuco, perdendo São Paulo, perdendo Minas Gerais, mas desde a atualização da lei de informática, quando da condenação da OMC, nós firmamos um pacto de equilíbrio entre as duas leis. Então nós, da bancada do Amazonas, apoiamos o reestabelecimento do equilíbrio, ainda que o atual texto possa induzir investimentos para lá, mas nós achamos que o equilíbrio é importante para o país. Obrigado. Obrigado.